Hoje eu sou o coordenador, deputado Lima, deputado Alba, da Frente Parlamentar de Proteção e Bem-Estar Animal. Quando nós viajamos nas rodovias, sejam federais ou estaduais, nós percebemos ao longo delas inúmeros animais silvestres atropelados. Eu já presenciei, estava dirigindo, à frente estava outro condutor, longe do meu carro, e ele não freou. Ele atropelou um animal silvestre, que estava passando, eram dois. Um conseguiu se salvar, o outro não. Poxa vida, porquê que não segurou? Porquê que não protegeu uma vida? Porque toda a vida, ela faz parte de um sistema, de uma rede. E se nós não honrarmos a vida, seja dos animais, seja dos seres humanos, até uma árvore, quando ela é cortada, ela se retrai. Ela se retrai. Então nós precisamos respeitar a mãe natureza. E isso não está acontecendo. Não está acontecendo. E nós precisamos que tenha políticas públicas de conscientização. O projeto, nobres colegas, aprovado por unanimidade aqui na casa, que traz conscientização como disciplina transversal para os alunos, estudantes da rede pública e privada, a médio e longo prazo, nós vamos ter uma nova geração, uma nova civilização. Eu vi uma matéria maravilhosa no Japão, que vai passar uma rodovia, e tem uma árvore de 120 anos. Eles ficaram dias e dias organizando, colocando ela em uma estrutura para relocar aquela árvore para outro local, porque respeitam a vida. E aqui o que a gente percebe é que as pessoas vão destruindo, e a natureza vai mostrando o seu poder. Quando chuva é chuva, quando é sol é sol, quando é seca é seca. Quando é chuva de granizo, as bolas são gigantescas, bate na cabeça de uma pessoa, vai morrer? Por quê? Porque é o efeito rebote da natureza. Ela não pode falar, mas ela pode agir. Então, eu estou solicitando, concomitantemente, ao superintendente da Polícia Rodoviária Federal, o comandante da Polícia Rodoviária Estadual, que nos ajuda em campanhas de conscientização. Já solicitei também, a Secretaria da Infraestrutura, que a gente tenha passa-fauna, nos corredores ecológicos, passa-fauna. O animal vai passar por baixo. Tem lugares, na Bahia, que eles têm um passa-fauna em cima, para os macacos. Então, o macaquinho passa ali, passa na rodovia e não é atropelado. Só que nós não podemos mais admitir esse tipo de situação. A pessoa tem que ter conscientização. E se não for no amor, vai ter que ser na dor. O ser humano é assim. Nós agimos só com duas formas. Ou, evitando a dor, ou buscando prazer. É assim que funciona. Por quê que nós estamos aqui? Porque nós queremos transformar a sociedade. Nós queremos deixar um legado. O que que é um legado? Quando eu deixo nas pessoas, herança é quando eu deixo para as pessoas. São duas coisas diferentes. Nós queremos deixar um legado. Cada um com a sua missão, cada um com o seu olhar. Por isso que a Assembleia Legislativa, as câmaras municipais, era como se fosse um mosaico. Cada um tem um entendimento, cada um tem uma luta, uma bandeira, uma missão e uma atuação. E as conscientizações, elas devem se prevalecer. Bem como nós vamos aprovar logo, logo, um requerimento para que nós tenhamos mais placas de animais silvestres nas vias. Pode ter um animal silvestre nas vias. Então a pessoa tem que se cuidar. Não é possível que ela está com o teu carrão e está andando em alta velocidade. Não segura. Não segura. Então a pessoa precisa segurar para evitar que aquele animal seja morto. Para que a gente possa realmente fazer a coisa acontecer, sabe, em harmonia. Desarmonia. Universo. Une. Verso, canção. É uma só canção. Mas se tem desarmonia, a natureza vai mostrar o seu poder. Se tem harmonia, todo mundo vai contribuir. A gente vai conseguir viver de forma mais... Com vida longa, né? É isso que nós queremos. E com condições climáticas que a gente possa produzir e agregar valor. Com desenvolvimento sustentável. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.